Música 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 E vamos que vamos galerinha Roosevelt Potter aqui de novo Para caçar mais um monstro No jogo Monster Hunter World É isso ai galerinha Vamos que vamos para caçar Mais um bichão E vamos embora E vamos ver quem vai ser esse bichão galera E isso ai lembrando aquela chinelada no joinha Galerinha não esqueçam viu Chinelada no joinha que é bom demais Beleza E vamos lá com essa bela build ai de espadão Olha o bichão Eita vamos ver como é que vai ser agora Galera Bichão ai Vamos ver Vamos ver Vamos ver como é que vai ser isso ai Até agora eu só peguei lagartixas Agora o bicho ai complicou A partir de agora vai complicar mais ainda Tirando ao solo o Rex Anja nata galera É agora que o bicho pega Se ficar se ficar o bicho come Se correr o bicho pega Ah fiada mãe Solta o lugar mano Opa peguei lagartixas Opa peguei lagartixas Opa peguei lagartixas Ah, pegou. Deu tempo de sair. Uma mega poção. Vou tentar chamá-la pra cá. Fica, bicha. Ah, não dá pra acertar ela. Fica andando muito. Então tá. Eu vou encarar o bicho, galera. É partir pra cima. Quer parar no lugar? Então tá bom. Eu errou, não é safada. Vambora. Aproveitar que o bicho tá morto aqui. Catar um negocinho do Jagra. Pronto. Vamos só marcar o bicho. Tá aqui. Vamos atrás. Dá uma afiada na arma. Pronto. Vambora. E aí, amiguinho aqui, ó. Vamos ajudar. Aí, amiguinho. Vamos que vamos. Vamos pra Anjanata. Tentar como se eu tivesse conseguido pular na cabeça da bicha. Aê. Opa. 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 ah na hora que eu fui tentar usar o negócio de recuperar meu life o bicho nossa pegou de novo mano tá me pegando direto com esse negócio dela eu saí daqui antes que eu morra agora fiquei em risco oi você vai pra onde bicho oi você vai pra onde o caçamba tá doidão é tá maluco você hein nossa duas porra dona dela ali é que agora é perigoso oi 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 maluco mano tá doidona é maluca foi pra lá voltou doido nessa anjanata é doida galera Ah, sua bicha safada Para só pra você ver Como é que eu não te pego, mano Que bicha safada Toma, aproveitar Ai, me deu uma rabada Rabada de novo, rapaz Vou arrancar até o rabo, hein Ela pula junto comigo Bicha sem vergonha Espera aí, deixa eu me recuperar Tem que amolar minha arma Cadê o negócio de amolar a arma? Não, dá pra arrancar seu rabo, bicho Nossa, toda hora que eu tento pular em cima dela Ela vem correndo Deixa eu me recuperar de novo Olha isso Para Ainda tá com o negócio errado ali Para não, fia Dá nada Vamos atrás Vamos atrás, vamos atrás, galera Até agora tá indo bem Até agora tá indo Ela vai quebrar a parada lá Na cabeça Nossa, se eu acertar Ai, agora complicou Sai na hora, sai na hora Na hora certa Sai Ela vai que ela é lei Ela é Fica com esse negocinho dela Tomar cuidado só com essa boca dela Abassurante Opa 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 Isso aí que é complicado Eu tinha que ter esperado mais Mas tudo bem Isso ali dela que é complica Vamos lá Vamos voltar na luta Complicado é aquilo quando ela faz Mas tudo bem Vambora Tem que tomar cuidado com aquilo Tem que esperar Ela atacar aquele fogo Para a gente Continuar atacando ela Mas vamos lá Tá indo Tô indo bem Tô indo bem Tô indo bem Tô indo bem, galera Tô indo bem Tô indo bem Vamos lá Vamos lá Bichão Tá pegando quem aí Rapaz Tô indo bem Tô indo bem Tô indo bem Tô indo bem Concentrado Concentrado De novo Deu concentrado Deu concentrado no vento Pronto Já tá ruim Perdi a primeira batalha Mas a segunda eu ganho Galera Agora é só ir atrás E capturar a criança É que eu dei mole Quando ela lançou Aquela baforada De fogo Tinha que ter esperado Um pouco mais Ela ter se livrado Daquele Hálito de fogo dela Mas agora Tá de boa Agora é só capturar Bichinho Pronto Vou matar esses bichos aqui Pra não me atrapalhar Eu não vou me atrapalhar Na hora que eu for capturar Vocês me atrapalham Ah Mosquito da dengue Sai de fora Sai mosquitão Não me atrapalha não Rapaz Bom Tem que pôr a armadilha É aqui Ainda cortou o rabo Aí Perdeu o rabo Bicha Ainda perdeu o rabinho Vem fia Ainda perdeu o rabo Fio Pronto galera Ainda perdeu o rabo Aí ó É isso aí Galera Anjanatinha aí Capturada De boa Perdi a primeira batalha Mas na segunda eu fui de boa E Valeu galerinha E no próximo vídeo Eu volto com mais um monstro Pra ser capturado E no próximo vídeo